E aí, pessoal, tudo bem? O empresário John Textor, americano, dono da Staff do Botafogo, mais uma vez foi à mídia para dar declarações fortes a respeito do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele acusa manipulação de resultados nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e contra o Fortaleza, até indicando que jogadores de São Paulo e de Fortaleza teriam facilitado a vida do Palmeiras, então colocando a legitimidade do título do Palmeiras no ano passado em xeque. Não é a primeira vez que ele faz isso, mas dessa vez ele foi muito mais descritivo e muito mais contundente. Teve uma outra vez que ele falou disso, até meio que tirando o corpo do Palmeiras da jogada, falou que o Palmeiras não tinha culpa, nesse caso, falou que houve um benefício mais específico, mais direcionado ao Palmeiras. E, claro que os clubes reagiram a isso e, claro, que tem sido um dos grandes assuntos do dia. O objetivo desse quadro aqui no YouTube é até não falar dos temas que estão sendo mais falados, mas então vou buscar um outro enfoque. Porque muita gente tem falado sobre as acusações em si e sobre a repercussão dela, até as notas de repúdio, a reação de Fortaleza, de São Paulo e de Palmeiras. Então, o Texture não tem prova consistente, então eu ainda não consigo levar muito a sério essas acusações, enquanto ele não apresentar provas realmente consistentes, como, sei lá, gravações, documentos ali, comprovando algum tipo de transação envolvendo os jogadores, os clubes ou o árbitro, sei lá, qualquer coisa assim. Ficar só com relatórios de inteligência artificial, relatórios de uma empresa contratada para analisar arbitragem. É tudo muito subjetivo. Então, sobre as acusações em si, não sei se tem muito o que falar. No máximo, informar que elas existem. No caso de Fortaleza, São Paulo e Palmeiras, óbvio que eles vão reagir. E eles têm que reagir, têm que se manifestar. Mas, no final das contas, eu até vejo como um pequeno, muito pequeno risco de prejuízo desses clubes. Porque a opinião pública, na média, na maior parte dos casos, está do lado desses clubes e não está considerando essas acusações do Texture como algo consistente, como algo com grande chance de ser verdade. Então, não há muita suspeita. Não tem gente já questionando o título do Palmeiras ou a honestidade dos jogadores do Fortaleza e do São Paulo. Isso não está muito em xeque neste momento. As discussões não estão indo muito por esse lado. Então, eu acho que até os clubes têm que responder, é claro, têm que reagir. Mas, assim, o risco de prejuízo, por enquanto, parece muito pequeno. Quem, eu acho que pode ser muito prejudicado nessa história toda, é o Botafogo. E até por isso, eu vou pegar um pouco esse enfoque do lado do Botafogo, que não tem sido todo falado. Porque quem se enrola tudo quando o Texture faz esse tipo de declaração, é o Botafogo. Do ponto de vista institucional, porque a imagem do clube pode ficar vinculada a um dirigente que tem uma atuação muito caricata, de um dirigente que não respeita o futebol brasileiro, que não respeita os adversários, de um dirigente que, no futuro, em alguma negociação, pode ter dificuldade de andar com algum tipo de negócio, parceria, de qualquer natureza, porque os adversários não vão mais confiar nele. E, do ponto de vista técnico mesmo, porque não está ajudando o Botafogo a deixar para trás o que já aconteceu, a deixar aquilo no passado e tocar a sua vida normalmente. E o Botafogo tem ótimos motivos para tocar a vida normalmente, para começar 2024, esquecer o que aconteceu em 2023. O Botafogo tem um cenário positivo e tem que aproveitar isso. E quando o Texture fica insistindo nesses casos, não vai sair do lugar. E sendo que a chance dele conseguir alguma coisa é muito pequena. Muito pequena. E mesmo que essa coisa que ele eventualmente consiga se reverta para o Botafogo, é menor ainda. Porque a maior chance de acontecer, a chance de acontecer alguma coisa, é praticamente nula. Mas, digamos que ele realmente comprove alguma coisa, no máximo que ele vai fazer é o Palmeiras perder pontos, o Palmeiras eventualmente perder o título, mas talvez fosse para o Grêmio, o título ficaria vago, não iria para o Botafogo também. O Botafogo não vai se beneficiar em nada de tudo isso, desse barulho todo que o Texture vai criando. O Botafogo teve um ano de 2023 traumático, isso é inegável, e o time começa o ano de 2024 claramente traumatizado, claramente com problemas ali para apagar. O time entra em campo sob desconfiança, sob cobrança da torcida e da imprensa, e a gente percebe isso no Campeonato Carioca, como o Botafogo tem dificuldade de deslanchar. Mesmo naquele jogo contra o Aurora, no jogo de ida da pré-libertadores, o Botafogo também ali, você vê que era um time ainda traumatizado, um time com pouca confiança, inseguro. Mas o Botafogo começou a virar página. O Botafogo no jogo de volta contra o Aurora, ali para mim foi um marco, o Botafogo parece que descarregou tudo ali. O Tiquinho Soares, que era a grande estrela do time, no grande momento do ano passado, e caiu muito também no ano passado, volta a ser protagonista, faz uma partida espetacular contra o Aurora no jogo de volta, o Júnior Santos ali faz um monte de gol, o Botafogo passa, muita festa da torcida, parece que ali, durante 90 minutos, todo sofrimento de 2023 tinha acabado, tinha passado. e de fato o Botafogo conseguiu virar chave, tanto que pega o Red Bull Bragantino, que é um time forte, um time chato, o Botafogo passa, inclusive no jogo de volta, tendo até momentos ali em que você fala, se o psicológico estiver fraco, o Botafogo pode entregar os pontos aqui, que é quando o Damien Soares é expulso no começo do segundo tempo, o Botafogo fica com o jogador a menos, se o Bragantino faz um gol, um golzinho ali forçava a disputa de pênaltis, se fizesse dois até classificava. E o Botafogo se segurou, com um a menos, chega a fazer um a zero, toma empate no final, mas o Botafogo se segurou. E depois disso o Botafogo, vai, não jogou a Copa Rio, foi campeão da Copa Rio, um torneio que, da Taça Rio, desculpa, foi campeão da Taça Rio, um torneio que o Botafogo era meio evidente que ele era favoritíssimo para ganhar, mas até foi na Taça Rio do ano passado que o Botafogo começou a desenhar o time que quase foi campeão brasileiro, foi aproveitando a Taça Rio para fazer algumas experiências, dar alguma ajeitada no time que o Luiz Castro aproveitou para começar muito forte o brasileiro, então o Botafogo poderia até pegar um pouco esse bicampeonato da Taça Rio como um incentivo, ele falou, estamos de novo aí, estamos de novo montando, estamos na fase de grupos da Libertadores, eliminamos o Red Bull Bragantino, não é que a gente pegou a fase de grupos da Libertadores só pegando time fraquinho, não, pegou o Red Bull Bragantino, foi lá e classificou, e agora o Botafogo trocou de treinador, mas tem a notícia dessa semana que ainda está um pouquinho ali, vai ou não vai, mas talvez confirme a contratação do Arthur Jorge, técnico do Braga, técnico promissor, técnico que realmente fez uma campanha muito boa com o Braga, jogando até Champions League com o Braga, quer dizer, um técnico de peso, um técnico jovem que tem o potencial de trazer algo diferente ali, um Braga que no final das contas foi a escola como treinador do Abel Ferreira, que é o técnico mais bem sucedido neste momento do futebol brasileiro, então o Botafogo tem boas notícias, tem bons motivos para começar o ano acreditando, o time é forte no papel, tem bons jogadores, alguns estão voltando de lesão ainda, então o Botafogo nem usou plenamente todo o seu potencial, o momento não é ruim para o Botafogo, então é hora de esquecer 2023, fingir que não aconteceu, toca a vida, fala das boas notícias, o Texer tem que ficar falando da reunião que teve com o Arthur Jorge lá em Lyon, para fechar o negócio, como está a situação com o Braga, está fechando o negócio com o Braga lá para fechar o Arthur Jorge, vai contratar mais alguém no meio do ano, sei lá o quê, dá uma declaração para falar, não, 2023 acabou, foi traumático, pode até, se quiser, mencionar que, ah, foi um campeonato esquisito, mas assim, vamos aí, vamos agora pensar em 2024, o ano novo, o time é forte, confio que a gente pode ganhar, e pronto, mas não, quando fica toda hora falando de 2023, o campeonato brasileiro, no final das contas, ele obriga todo mundo a lembrar, e todo mundo inclui até o próprio torcedor do Botafogo, o jogador do Botafogo, os funcionários do Botafogo, mas claro, também a imprensa, a torcida, os adversários, a lembrar toda a trajetória, a lembrar daquele 3x0, que virou um 4x3 para o Palmeiras, e aquele 3x0 que estava 3x1, com o Botafogo tendo um pênalti a favor, e virou um 4x3 para o Palmeiras no final, um jogo que, naquele momento, parecia decidir o título para o Botafogo, caso o Botafogo vencesse mesmo, então, o Botafogo só está, o Botafogo não, o John Texer, só está meio que obrigando todo mundo a ficar lembrando o que aconteceu, e o que o Botafogo mais precisa, nesse momento, é esquecer o que aconteceu, é parar de falar nisso, é fazer com que as pessoas parem de falar nisso, então, no final das contas, o que ele faz, é prejudiciar o Botafogo, e não é possível que, não, não é possível nem dizer, está com expressão, porque realmente sempre é possível, mas, que ninguém lá dentro consiga, que o Texer não tenha nenhum assessor, um conselheiro, que seja de dentro do Botafogo, ou que seja alguém que o acompanhe nos negócios ali, mas que conheça, o dia a dia ali, dos negócios aí, do Lyon, do Molenbeek, do Crystal Palace, e do Botafogo, para chegar para o Texer, eu falo, Texer, esquece esse negócio, esquece, deixa, deixa rolar, o time está ganhando agora, entendeu, a não ser que você chegue, e apresente uma prova, absolutamente contundente, e se você tiver, joga logo ela, para todo mundo ver, mas não fica com esse joguinho, porque só piora a situação, o Botafogo precisa, no final das contas, de paz, o Botafogo tem potencial, para fazer um bom campeonato brasileiro de novo, então precisa de paz, não precisa ficar lembrando, dos traumas do ano passado, porque daí vai chegar ali na frente, vai ter uma nova decisão, se o Botafogo ainda estiver com aquele negócio muito vivo, isso pode prejudicar a confiança mental do time em campo, e o que o Botafogo mais precisa, é ter um pouco de amnésia nesse momento, ou prova, de forma inequívoca, tudo o que aconteceu, ou, esquece, esquece, deixa para lá, toca a vida, o time é bom, o time tem bons jogadores, o time deu provas disso, no Brasileiro do ano passado, o time desse ano até teve reforços, então, não tem que ficar, remoendo isso, no final das contas, a acusação, recai sobre Palmeiras, Fortaleza e São Paulo, por enquanto, se não tiver mais gente daqui a pouco, mas, o maior prejudicado dessa história toda, é o Botafogo, é o Botafogo, e o Textor, eu até já elogiei o Textor em determinado momento, porque ele como dirigente, ele mostrava ser um cara mais passional, participativo, e o torcedor de futebol gosta disso, e eu entendo o torcedor gostar disso, de fato, é mais fácil você se envolver, o torcedor do Botafogo sente a presença do dono da SAF do Botafogo, o empresário, o estrangeiro que comprou o clube, o torcedor do Botafogo percebe esse cara de forma muito mais clara do que o torcedor do Vasco com a 777, por exemplo. Então, esse lado passional do John Texel tem coisas positivas, e acho que até por isso ele ganhou muita popularidade com os torcedores do Botafogo em determinado momento. Mas ali tem uma hora que o homem de negócio tem que falar, tem uma hora que ele tem que perceber que ele tem que ser um pouco racional também, que não pode também ser só aquele torcedor que pensa com o fígado e fica ali só agindo de forma colérica, ele tem que perceber um pouco o contexto que ele está. Um, pelo negócio dele. Um, outro, porque no final das contas ele tem que entender que ele tem que ter um mínimo de racionalidade para perceber se o que ele está fazendo faz algum sentido ou não, e nesse caso não está fazendo. Logo depois que eu gravei o vídeo, saiu a notícia que o Senado vai abrir uma CPI agora no mês de abril para investigar a manipulação de um pouco mais de 100 jogos do futebol brasileiro no ano passado. Esses 100 jogos, em princípio, e a CPI está aí para descobrir, para levantar os dados, devem ser uma maioria da lista que já saiu de jogos que teriam sido manipulados em campeonatos menores, outras divisões do futebol brasileiro. A gente não sabe se tem alguma coisa a ver ou não com o que o John Textor falou. O John Textor, inclusive, deve ser convocado para apresentar as provas que eles têm da manipulação. De qualquer maneira, a investigação é para manipulação de resultados em apostas, o que normalmente, muito dificilmente, acarreta em punição aos clubes, a não ser que fique comprovado que algum clube participou ativamente, a direção do clube, a comissão técnica do clube participou ativamente de alguma dessas manipulações. De qualquer maneira, o Botafogo e o John Textor têm que trabalhar nisso na instância da investigação da CPI, se o John Textor tiver algo que ele considere que possa contribuir, que contribua. Não fica expondo o time do Botafogo ou a instituição do Botafogo nessas declarações com inteligência artificial, com esse tipo de situação, porque continua sendo algo que, no final das contas, agrega pouco e acaba expondo mais a temporada passada do Botafogo e todos os problemas que o time teve nela. Mas é isso. Então, se gostou do vídeo, dá joinha. Não gostou, joinha para baixo. Se inscreve aqui no canal do SPN Brasil, clica no sininho para receber notificação e salva aqui a playlist que está com o livro Fala de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.